Para um deles hoje, acaba o sonho e abandona a casa do Big Brother. Peço agora que entre o gráfico com as percentagens para percebermos o que é que está a acontecer. Vamos ver o gráfico. Aí está o gráfico. Temos uma pessoa com 37%, uma com 19% e o expulso sai com 44%. Esta é a percentagem. Feitas todas as contas, os portugueses decidiram que o concorrente que abandona hoje a casa do Big Brother é o Helder. Isto significa que o Diogo e a Ana Catarina estão salvos, continuam a sua aventura dentro da casa do Big Brother. Aí está, a Ana Catarina tem 37%, o Diogo 19%, ficam dentro da casa. Vamos ligar então agora à sala das decisões e fazer este comunicado. Peço silêncio. Olá. Oi. Ainda não tinha dito boa noite à Ana Catarina nem ao Helder? Não. Olá, boa noite. Boa noite, Cláudio. Muito bem. Os portugueses votaram a semana toda, vocês já sabem, já tínhamos conversado. Viram como estava o gráfico de percentagens quando eu fui falar com vocês durante esta semana, temos já a decisão, já a tenho aqui, Portugal inteiro já a sabe, vocês não sabem e os vossos colegas também não. Vou começar por dizer que quando eu disser o nome do primeiro salvo, despeça-se e entre para dentro da sala. Está bem? Os outros ficam, temos de conversar. Então, segundo a vontade dos portugueses, entre a Ana Catarina, o Diogo e o Helder, a pessoa salva, que vai entrar dentro da casa agora e continuar a aventura, é o Diogo. Parabéns, Diogo. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Claro, toma aqui, pessoal. Deixem-se estar os dois aí só um bocadinho, por favor. Bravo! Boa. 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 submarine. Boa. 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 Estou outra vez na sala das decisões com os dois Ana Catarina e Helder Tenho a certeza que neste momento O vosso coração está a palpitar um bocadinho com mais força Estão nervosos e ansiosos Ana Catarina Se a decisão dos portugueses for que abandone hoje o jogo Como é que sai? Eu saio realizada Eu acho que eu fiz tudo o que eu pude Vivi realmente intensamente todos os momentos aqui dentro E saio feliz E o Helder? Helder, se os portugueses decidirem que hoje é o dia de o Helder abandonar o jogo Sai com que sensação? Sai com a sensação que se calhar não conseguia alegrar todos os portugueses Fico triste comigo próprio Porque eu tentei dar o meu máximo aqui Tentei ser sempre eu mesmo próprio Divertido Ser real começou E por isso, olha, se não conseguia ir com que os portugueses gostassem de mim Pronto, eu guardei-se na mesma Mas fico triste, como é óbvio Vocês tiveram a oportunidade de mostrar ao país inteiro Que está atento Vocês são filmados durante 24 horas por dia E feitas as contas Está na altura de vos dizer Qual dos dois abandona hoje o jogo Qual dos dois não volta à sala E deixa o sonho de viver a aventura do Big Brother Neste domingo Os portugueses decidiram Que o concorrente que sai da casa do Big Brother Hoje Expulso Os portugueses É O Helder Venha ter comigo, Helder Ana Catarina, deixe-me estar aí, por favor ConseguiDavia Os portugues O Apoda Pode cha